Sargento Fernandes, o que vem a mesmo ser só com isso aqui no edifício 21 de março? Foi uma tentativa de assalto a um cidadão da China, chinês, que reside aqui no local e não foi a primeira vez, era essa outra vez agora, uma tentativa, mas não conseguia levar nada. Da outra vez, informação dos chineses, levaram notebook e diversos objetos. E agora a tentativa não foi concretizada e eles se evadiram. Mas um chinês estava no apartamento ainda. Um chinês estava no apartamento, mas não abriu mais, passou bem, tentaram entrar. Quer dizer, os dois avaliados chegaram e subiram sem levantar os três. Quer dizer, um reteu o porteiro, aí fora mais a porta da noite. Aí subiu dois no apartamento, um chinês. Mas não abriu e tentaram fazer, mas não conseguiam. Não foi perto ninguém. Não foi perto ninguém. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.